Aperte o comando, registar a presença e posicione o digital no leitor, observando a presença se foi computada. Assim sendo, a presidência informa que não há ata para ser lida e tratar-se da primeira reunião da comissão nesta sessão legislativa. A finalidade da reunião, esta reunião se destina a eleger o presidente vice-presidente. O visto de candidatura, o visto é um texto, as candidaturas do deputado Dalmo e doido Silva, para presidente, e do deputado José Reis, para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas de votação pelo processo nominal, em oportunidade com o artigo 259, combinado com o artigo 6º, do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto na maioria dos membros desta comissão. Os deputados e deputadas deverão selecionar o candidato ou a opção branca, se assim o desejarem, confirmando o voto e posicionar o digital monitor, observando no painel, se o voto foi computado. Assim sendo, a presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidência. em votação. Legenda Adriana Zanotto 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 Guilherme, vice-presidente, vice-presidente, eu gostaria de parabenizar isso. Mas eu gostaria também de parabenizar todos os colegas da Comissão pelo escudo, pelo trabalho importantíssimo que estou vendendo nessa casa, a forma como se destaca como parlamentar há tanto tempo aqui na casa. Eu acho que, com certeza, não poderíamos ter feito escolheu no livro. Então, eu quero parabenizar os dois, mas de uma forma muito especial os colegas que os escolheram. E em especial, o Deputado Reis, eu faço ao Deputado Down, pela competência que está chegando agora, pela competência que ele já demonstrou, pela dedicação que ele tem ao parlamento. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto